Música Recebendo hoje no Cidadania o presidente e ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br cidadania.tv e participe também enviando sua pergunta ou comentário por telefone. Fale com a nossa produção 3230 1530. Presidente, agora a gente quer falar um pouco mais da atuação do Tribunal de Contas da União. Ele é responsável por fiscalizar os gastos do governo. Como é que é esse trabalho? É um trabalho bastante interessante porque você, além de avaliar a questão das despesas do governo, desde a presidente da República até prefeitos, ou seja, nós trabalhamos com a audiência permanente. Nós fizemos uma transformação no Tribunal, um avanço. Criamos secretarias especializadas em dois temas a partir desse ano, quando eu assumi a presidência, para que a gente possa discutir grandes temas e não fazer somente aquelas auditorias baseadas em denúncias. Porque a gente condena muita gente. Na última eleição foram 6.800 condenados pelo Tribunal de Contas da União que não puderam ser candidatos por oito anos em todo o Brasil. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que só condenar não adianta. Tu tens que também fazer a prevenção. Essa é uma reclamação muito grande, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, dos prefeitos em relação ao Tribunal de Contas. Eles pedem essa orientação, né? É. Inclusive, eu estou fazendo um diálogo, já fizemos um aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Farei agora em São Paulo, já fizemos no Rio, já fizemos na Bahia, já fizemos lá em Recife. Portanto, estamos fazendo também em Manaus esse mês. E nós estamos reunindo por regiões. Eu dividi o Brasil em quatro grandes regiões. Nós temos escritórios, secretarias do Tribunal nos 26 estados brasileiros. Portanto, como presidente do Tribunal, eu resolvi trabalhar mais preventivamente. Não que a gente vá parar de fazer a legalidade, ver a conformidade, se está legal, os atos da gestão pública brasileira. Isso nós continuamos fazendo. Inclusive, nós todos os anos relatamos o chamado Fiscobras, a fiscalização das obras. Mas nós passaremos a fazer sobre educação. E agora eu vou apresentar, junto com os meus pares, uma auditoria sobre ensino médio em todo o Brasil, para mostrar onde estão os gargalos da educação brasileira. Estamos fazendo sobre meio ambiente na Amazônia, uma auditoria que é inédita, medindo a situação ecológica do desenvolvimento da Amazônia. Se é feito o discurso Rio mais 20, o desenvolvimento sustentável. Estamos medindo se está verde a situação das nossas unidades de proteção da Amazônia, unidades de conservação. Nós temos mais de um milhão de quilômetros quadrados em relação às unidades de conservação na Amazônia. Então, são auditorias inéditas. Então, nós começamos a chamar os tribunais de contas. Assinei um ato de cooperação com 30 tribunais para passar a verificar a questão da eficiência, da eficácia do Estado e não ficar somente na legalidade. Vamos continuar fazendo a legalidade. E para isso, nós então fizemos essa reforma dentro do tribunal, criando secretarias especializadas e gente que só estuda sobre educação, só estuda sobre meio ambiente, só estuda sobre questão de saúde. O ano que vem faremos uma auditoria em todo o Brasil sobre saúde. Trazendo para a questão um pouco mais prática, mais para o dia a dia, a gente vai ter a Copa do Mundo ano que vem. Em 2016, nós temos Olimpíadas também aqui no Brasil. São grandes eventos esportivos que demandam muitas obras, além dos estádios, que é a parte visível, mas também tem outras partes de mobilidade, que é responsabilidade do público. O TCU está fiscalizando. Como é que é a fiscalização? Como é que o TCU age para fiscalizar essas obras que elas estejam em dia? Nós estamos fiscalizando. Inclusive, nós já fizemos uma economia próxima de R$ 750 milhões em relação às obras de vários estádios. Isso dá mais que um estádio. Dá um estádio e meio, talvez até dois estádios, dependendo do custo dos estádios em todo o Brasil. Trabalhando preventivamente. Então, nós fizemos cooperação com os tribunais de conta dos estados, não somente nessa questão da educação, na questão do meio ambiente, que estamos fazendo auditorias em conjunto, mas também em relação à Copa. Então, o nosso trabalho, agora, cada vez mais vai se acentuar para tratar de quebrar os problemas da nação. Por exemplo, nós faremos uma auditoria sobre a questão, não somente ambiental, que vamos ver agora. Nesse mês, no dia 21 de novembro, nós teremos um grande debate nacional mostrando essa questão ambiental. O ano que vem, sobre segurança, sobre pessoal da administração pública federal, como é que está. se existe planejamento, se existe metas. Nós temos 11 milhões de funcionários públicos federais. E nós queremos saber se está havendo metas, treinamento, se tem plano estratégico, instituições. Acabamos de fazer uma auditoria em toda a administração pública federal sobre isso. A semana que vem. E os gestores que eles acabam não contemplando, não estando de acordo, eles sofrem penalidades por, por exemplo, não entregar o... Ou por não cuidar da questão ambiental em uma obra. São penalizados com multas, nós penalizamos os gestores. E quando existe uma escola, digamos, que é para ser feita e não faz a escola, e vem o recurso, ele é responsabilizado com débito. E se ele tem as contas não aprovadas, ele perde o direito político por oito anos. Na última eleição, 6.800 condenados pelo Tribunal de Contas da União. Mas, como eu estava dizendo, precisamos trabalhar cada vez de forma mais preventiva. E melhorar a gestão do Brasil. Então, eu apresentei um projeto para o país. Estive com a presidente Dilma, estive com o presidente Joaquim Barbosa, do Judiciário, com o presidente do Congresso Nacional. Já assinamos um acordo com a OCDE, que é a organização mais avançada em termos de governança no planeta. E teremos 12 países participando conosco desse projeto de busca de boas práticas de governança. Então, em junho do ano que vem, nós já vamos apresentar o primeiro estágio. Está junto conosco Canadá, Estados Unidos, França, Coreia do Sul, Holanda. Países muito avançados em termos de gestão pública. Para que a gente possa replicar isso no Brasil e replicar na América Latina, já que eu presido também a Ola Cefes, que é uma instituição de toda a América Latina, dos tribunais, que tem 50 anos. Um controle dos gastos, na verdade. Trabalhar para um controle dos gastos consciente. É a verdade. Que um dos problemas mais sérios no Brasil é a falta de planejamento. Aqui mesmo. Vou citar o exemplo de Porto Alegre. Espero que seja recuperado esse recurso. Eu tenho andado em todo o Brasil e, como gaúcho, fico triste que nós não tenhamos utilizado 400 milhões para a unidade urbana aqui em Porto Alegre, pelo fato de que os projetos não foram aprovados pela Caixa Econômica Federal. Claro que esses recursos poderão ser perdidos. Poderão ser aprovados no PAC, mas a estrutura que deixa de ser aprovada aqui no Rio Grande do Sul, que poderia sair para a Copa, já não vai ser mais feito para a Copa. Mais de 400 milhões. Então, isso nos deixa claro que faltou boa governança, bom planejamento, como acontece em muitas obras no Brasil. A gente está praticamente encerrando o nosso programa. A gente tem alguns minutinhos ainda. Mas eu quero tratar de um assunto que tomou conta, basicamente, do... Nessas últimas semanas, que foi a determinação do Tribunal de Contas da União de que os salários não podem ser acima do teto de R$ 28 mil, os salários de quem trabalha na esfera do governo federal. Inclusive, o Tribunal de Contas da União mandou o Senado e a Câmara dos Deputados cortarem os salários que eram acima do teto. Mas a gente acompanhou também que no próprio Tribunal de Contas existem salários que são acima desse teto. Não há um erro de raciocínio, de pensamento nessa forma? Mandar que outros tribunais cortem os salários do teto e o próprio Tribunal continuar com esses salários? Não, não há essa contradição. Pelo seguinte, porque as contribuições que existem, no caso de alguns ministros, inclusive eu, nesse aspecto, são contribuições privadas, que eu averbei do meu tempo de parlamentar, como deputado estadual aqui, que eu paguei com recursos meus. Então, é o Instituto nosso que tem que ser o Instituto privado. Ou seja, você paga o teu dinheiro à verba e depois tu tem a aposentação. Como tu pode pagar para o banco? E já existem decisões do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. Então, o que nós fizemos, que foi importantíssimo, é que nós tomamos a iniciativa de regulamentar o que o Congresso devia ter regulamentado, o Executivo, que é os altos salários funcionários, muitos funcionários escriturais ganhando 60, 80 mil. E tinha uma senhora de 86 anos no Senado que ganhava 57 mil reais. É, 57 mil. Então, e pessoas, até assessoristas, que eu não tenho nada contra os assessoristas, mas que foram ganhando gratificações e ganhando acima do teto. O ministro tem que ser bem pago porque julga milhões, bilhões de reais. Então, as pessoas se incomodaram conosco e divulgaram essas informações. Mas nós estamos tranquilos porque nós já temos uma decisão em cima dessa questão. No Conselho Nacional de Justiça, e nós mesmos tomamos várias decisões, O que é privado não entra no teto. Então, o que estamos fazendo com essa decisão? Em cinco anos, mais de 3 bilhões de reais, em torno de 2.500 funcionários públicos, estavam ganhando acima do teto, lá no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. Claro que isso gerou uma revolta, mas nós tivemos a coragem de enfrentar esta questão e estamos tranquilos porque nós fizemos o que já tinha que ter sido feito há mais de 20 anos atrás, que a Constituinte estabeleceu que tinha que ser pago pelo teto. Ok. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Temos para trazer as informações sobre o seu livro, Sucesso, aqui no lançamento na Feira do Livro, também essas importantes informações da atuação do Tribunal de Contas da União. O Cidadania de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência. E amanhã, diretamente da Feira do Livro. Até lá. E amanhã, diretamente da Feira do Livro.